Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Desta vez, eu trouxe um senalário extremamente em importância da área de língua portuguesa. Estão prontos? Então, bora aprender figuras de linguagem. Figuras de linguagem ou figuras de linguagem. Antítese Aliteração Catacrese Eufemismo Ironia Personificação ou prosopopeia Onomatopeia Metáfora Metonímia Hipérbole Gostou, né? Comenta aí quais temas da área de língua portuguesa vocês querem aprender. Mas não se esqueça de compartilhar com todos. Abraços sinalizados, meu povo! Comenta aí 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 Comenta aí